E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a terceira aula de agility aqui com a Fernanda, Nando Versicão e a Magali. Vamos ver o que ela preparou pra gente hoje. Qual a ideia hoje, Fernanda? Então, hoje a gente vai ensinar mais um obstáculo pra Magali, que é a casa, né? Ou o túnel bucho. A gente chama casa porque é um nome mais curto e mais fácil pro cachorro entender. Então, é parecido com o túnel, só que o cachorro vai entrar numa parte firme, rígida, e vai ter que levantar esse pano aqui pra sair. Então, a gente vai começar com o pano erguido, e aos poucos a gente vai abaixando e soltando até que ela passe sozinha erguendo o pano. Então, hoje a gente vai contar com a ajuda da Thaísa pra estar segurando o pano e abaixando aos poucos. Porque o Tomás vai estar chamando ela ali na frente, e eu vou estar segurando a Magali ali atrás. Então, a Thaísa vai segurar o pano e aos poucos ela vai abaixando pra Magali poder passar. Pode falar. Vem, Magali. Muito bem. Fala o nome do obstáculo. Casa, Magali. Casa. Certo. Tá bom? Muito bom, Magali. Muito bem. Vou abaixar um pouquinho mais. Pode falar. Casa, Magali. Casa. Casa. Muito bem, Magali. Vem. Vem, Magali. Vem. Casa, Magali. Casa. Casa, Magali. Muito bem, Magali. Casa, Magali. Casa, Magali. Pode. Muito bem, Veli. Pode chamar. Casa, Magali. Casa. Muito bem. Pode. Casa, Magali. Casa, Magali. Muito bem. Vocês viram que agora ela já está passando o corpo inteiro dela. ela é encostando no pano da casa, né? Agora a gente vai começar a baixar aqui, para que aqui no meio ela comece a empurrar com o focinho o pano. Entendi. Casa, Magali. Vem. Casa, Magali. Pois é, Magali. Muito bem, Magali. 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 Casa, Magali. Vai, vai, vai. Vai, vai. Muito bem, Magali. Muito bom, garota. Beleza! Casa Magali! Casa Magali! Casa Magali! Muito bem, menina! Muito bem, parabéns! Agora vamos começar a fazer com o Tomás indicando o obstáculo para ela e correndo pelo lado. Certo! Vamos lá, Magali! Casa Magali! Muito bem, Magali! Agora faz uma pelo lado de cá, Tomás. Sempre trabalhando os dois lados. Agora, como ela já sabe o obstáculo casa, o obstáculo salto e o obstáculo túnel, a gente pode começar a juntar todos, tá? Então eu vou montar aqui um mini percursinho para ver como é que ela vai fazer junto com a casa. E como eu vou fazer também. E como você vai fazer. Tá ótimo! Tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma sequenciazinha de obstáculos, tá? Premiando no final da casa, porque foi o último obstáculo que ela prendeu. Então para premiar bem, mostrar para ela que ela fez o certo, tá? Então o que você vai fazer agora, Tomás? Vai ser salto, túnel, salto, casa e vai recompensar bem no final da casa. Tá bom? Tá bom! Pula! Pula! Pula, Magali! Casinha! Muito bem, menina! Muito bom! Atenção, Magali! Pula, Magali! Pula! Casinha! Perfeito! Então, agora a gente vai dificultar um pouquinho mais e trabalhar a Magali pelo lado direito do Tomás. Vai colocar, vai ser o salto, salto, túnel, salto e casa premiando depois da casa. Vamos lá? Certo! Então eu vou começar por aqui. É, não. Esse lado aqui também. Ela vai estar aqui. Tá. Salto. Entendi. Túnel, salto e casa. Trabalhando ela para o teu lado direito. Depois a gente vai colocar uns pivôs. Ok. Tá bom? Vamos lá. Vem cá, Magali. Atenção, Magali. Atenção, Magali. Salto, Magali. Salto, Magali. Túnel, Magali. Salto, Magali. Casinha, Magali. Refugou. Vamos voltar lá. Vamos fazer aqui esse salto e a casa. Tá. óóóó�iyko. Magali. Saltam, Magali. Casinha, Magali. Isso. hade de nãoодно. Prieme a ela. Pronto? Atenção, Magali. Salto, Magali. Salta, Magali. Funde, Magali. Mostra a casa. Ótimo! Muito bem,ätt�ida. Bem,ättida. Atenção. Atenção, Magali. Salta, Magali. Funde, Magali. Então, Tomás, o que eu tenho notado é que você está falando demais o nome dela. Com isso, você tira um pouco da atenção dela, do foco dela no obstáculo, tá? Então, assim, o que a gente usa para chamar o nome do cachorro? No começo, quando você vai chamar, Magali, vem, para ela dar o start, para ela começar. E quando você vai mudar de direção, você está vindo e vai fazer um pivô. Magali, para ela prestar mais atenção em você, você falou com ela, dá uma olhada maior para você, para daí você continuar. Aqui você pode só falar salto, aqui você vai mudar de direção de novo, você vai falar Magali, salto, e aqui você só vai mantendo. Salto, casa, vai só falando o nome do obstáculo, não precisa falar o nome dela. Vou utilizar o nome dela só quando eu precisar de atenção dela em mim, não no obstáculo. Isso, isso, tá bom? Então, agora a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade, tá? A gente vai fazer dois pivôzinhos agora, o Tomás vai começar daqui, vai falar salta, pivô. Aqui você vai falar Magali, vai chamar o nome dela, vai dar o salto. Aqui você vai falar Magali, salta, túnel, salta e casa, premiar depois da casa, tá bom? Reconhece uma vez para a gente ver se está certinho. Ela vai saltar aqui. Isso, não, já errou. Lembra, o pivô, como se fosse pegar o cachorro e vira. Tá, nesse caso aqui, mesmo eu fazendo o salto, se fosse o início do exercício, eu já começaria a ir daqui. Você poderia começar desse lado, só que como eu quero trabalhar esse teu pivô aí junto com ela, então o ideal seria você começar daí. A gente até poderia começar daqui, você chamando e só fazendo esse pivô. Mas o objetivo é dificultar mesmo, né? Isso, eu quero que você trabalhe esses dois pivôs. Que é um problema meu, né? É, tá, porque vamos reconhecer o almoçozinho, sem ela? Magali, Magali, vem cá. Chama ela. Acabou meu pão, acho. Nossa, não foi isso. Vai lá, vamos reconhecer. Pivô, isso. Salta. Pivô de novo. Ótimo. Salta. Púnel. Salta e casa. Beleza. Você tenta não abaixar tanto no pivô, tá? Tenta manter um pouco mais teu corpo ereto. Só chamar aqui, ó, Magali. Certo. E daí você manda. Magali, ó, é o teu braço que vai indicar. Você chamou ela pra você e usa o braço que vai indicar agora, pra ela seguir esse braço. Ok. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Atenção, Magali. Salta. Magali. Magali. Ótimo. Salta. Túlio. Salta. Casinha. Muito bem, Magali. Perfeito, Tomás. Muito bem. Vamos, mais uma? Vamos. Muito bom, Magali. Acho que as repetições da outra aula me prepararam um pouco mais pra estudar por isso. Usa mais o braço que você vai indicar, tá? Pra ela. Tá. Atenção, Magali. Salta, Magali. Magali. Salta, Magali. Magali. Salta, Magali. Púnel. Salta. Cazinha. Muito bem, Magali. Perfeito. Muito bem, Magali. Magali. Salta, Magali. Magali. Salta, Magali. Salta, Magali. Túlio. Pula. Casinha. Perfeito, Magali. Muito bom, Tomás. Muito bem. Ótimo. Bom, pessoal. Isso aí. A aula de hoje foi bem bacana. Já não cometi tanto erro, não é não, professora? Pois é. Hoje foi bem melhor. E a partir de agora a gente, na verdade, continua nesse estágio e mais pra frente aplica e introduz um novo obstáculo. Isso. A gente vai trabalhar um pouco mais agora o percurso, né? Já que a gente adicionou a casa. Vai começar a aumentar, colocar mais pivôs, começar a colocar obstáculo depois da casa também e depois a gente começa a ensinar outros obstáculos, né? O próximo obstáculo deve ser o pneu, tá? E também a passarela. Começar a ensinar a passarela pra mocinha. Beleza. Obrigado novamente. De nada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti